Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vim fazer mais um livro versus série, mas dessa vez seria mais como HQ versus série, porque eu vou falar da HQ de Sabrina, que inspirou o mundo sombrio de Sabrina. Então esse daqui é o livro 1, ele tem 5 capítulos aqui dentro, né, depois tem as próximas edições, eu só tenho essa. Essa daqui é a capa de dentro e os desenhos vão ser nesta pegada, assim. É um desenho mais sombrio mesmo, tipo, o jeito de desenhar, ele é mais sombriozinho e é bem legal, eu gostei bastante da história. E eu vou contar pra vocês as diferenças da HQ pra primeira e das outras temporadas da série, né, fazer uma comparação mesmo HQ versus série. Eu só queria mostrar antes, né, que essa cena aqui, por exemplo, a gente tem na abertura da série, né, bem parecida, se não igual. Essa parte aqui também, né, esse desenho tem na abertura. E o estilo da abertura da série é muito igual, né, o da HQ. Até essa caveirona aqui é bem parecida com algumas caveiras que aparecem lá, né. Mas bom, vamos pras diferenças. Essa daqui é tipo a introdução da Sabrina no mundo art comics, né, não é a primeira HQ dela, ela não é a primeira aparição dela, mas é uma história solo dela e foi bem a inspiração da série também, né. Então, assim, pra mim, a primeira diferença meio logo de cara, assim, que eu comecei a ler foi que a HQ é muito mais violenta, muito mais sangrenta. Eles não têm medo de mostrar, então é bem gráfico mesmo, assim, se tem algum acidente ou algum feitiço que alguma bruxa faz, mostra tudo, mostra sangue, não tem pudores, assim, nesse sentido. E a história mesmo é um pouco mais violenta do que a série. Então, eu vou explicar uma parte agora pra vocês que me deixou meio em choque, porque eu não esperava isso, porque na série é bem suavezinho, bem levezinho, e na HQ foi um choque, eu não esperava. Que é que o pai da Sabrina, assim como na série, ele casou com uma mortal, com a Diana, e eles usaram, sim, o Dark Lord pra Diana engravidar. Só que na HQ, o Edward tinha essa missão de encontrar uma mortal, né, uma humana normal, pra ter o filho dele, ou a filha dele, no caso. E assim que a criança nasce, ele interna a Diana numa clínica psiquiátrica, porque tá falando que ela tá com doença mental e tudo mais, e que ela tem que ser internada, porque ela tá acreditando em bruxos e não sei o quê. Ele enfeitiçou ela, né, pra deixar ela um pouquinho mais extra, né, mais do que realmente era, e pro pessoal ver que ela era doente, que tinha que ser internada mesmo, porque ele não queria ela, ele não amava ela, nem nada assim, ele só precisava de uma mulher pra engravidar. E aí a Sabrina perde os pais dela, porque a Diana é internada, e o pai dela depois de um tempo acaba morrendo, né, ele sofre uma maldição que não é explicada, mas ele fica preso dentro de um tronco de árvore. Então não sei como isso aconteceu, mas é muito diferente essa relação dos pais dela, né, entre eles, o casamento deles, e como eles morreram, né. Então eu achei essa uma diferença muito gritante também, e tipo, interessante, porque o Edward não era tão bonzinho assim, esse pai carinhoso que gostava da esposa que a gente vê na série. Mas aí do mesmo jeito que na série a Sabrina é criada pelas tias dela, né, tanto pela tia Zelda quanto pela tia Hilda, o Ambrose, o primo da Sabrina, também vai morar com elas, mas não de cara, porque primeiro elas moram numa outra cidadezinha sem ser Greendale, e aí dá algumas complicações, porque uma menina começa a chamar a Sabrina de mestiça, as tias ficam meio bravas, então elas saem dessa cidadinha e vão pra Greendale, porque elas sabem que tem um coven lá, então elas vão mudar pra lá. E aí quando elas mudam pra Greendale é que o Ambrose chega. Elas também moram numa casa... Esqueci o nome. Fúnebre. E também vão os mortos pra lá. A diferença é que aqui elas realmente comem carne humana, então elas aproveitam os mortos que chegam lá e separam uma marmitinha pra elas. Uma diferença aqui é que o Ambrose, ele é branco, não é negro, muito diferente do Chase, que é o ator que faz o Ambrose. O Salen também existe na HQ e ele fala diferente da série, né, mas isso é uma treta especial dessa série, porque na Sabrina anterior o Salen falava. Só que tem uma diferença aqui, ele não é um gato todo preto, ele tem a fuça meio branca. Então eu achei isso engraçado, porque a característica do Salen é ser um gato 100% preto. Então eu achei bem curioso ele ter o focinho branco, mas acho que pode ser pela questão de coloração dos desenhos, né. Não sei, quem entende melhor, por favor, fala aqui comigo. Você é ilustrador? Colorinista? Desenhista? Me conta aqui! A Madonna e Satan existe na HQ, só que ela não é a Lilith. Muito diferente do que a gente vê na série, né, que a Lilith assume uma forma humana e vira professora na escola da Sabrina em Greendale. Aqui não, na HQ, ela é uma ex-namorada do Edward, do pai da Sabrina. Então ela se mata quando o Edward fala que não vai casar com ela, porque ele vai casar com a Diana. Ela se mata e por se matar ela vai pro inferno. E por ter ido pro inferno ela acaba virando uma Súcubo, que é tipo uma demônia do sexo, uns negócios bem sensuais e tudo mais. Depois que ela é invocada, que ela virou uma demônia, ela é invocada por uma dupla de bruxas, que eu já vou chegar nelas, e ela consegue se libertar e começa a vagar pelo mundo. Aí nisso ela quer reencontrar o Edward e descobre que o Edward tá morto, ele tá preso lá na árvore. E aí ela lembra que o Edward traiu ela, traiu, né, ia trocar ela por uma humana e tudo mais, então ela fica muito puta e quer acabar com a linhagem do Edward. Descobre onde tá a Diana, vai até lá, deixa ela internada ainda mais, deixa ela mais louca, e descobre que eles tiveram uma filha mesmo, a Sabrina, e vai atrás da Sabrina. Aí vai acontecer que nem aconteceu na série, que a Lilith assume, tipo, o rosto, né, assume a persona de uma das professoras da Sabrina. Isso também acontece aqui na HQ. A Madame Satã vai assumir a posição de professora na escola da Sabrina pra se aproximar da Sabrina. Já que estamos falando de escola, então vamos falar do círculo de amizade da Sabrina. Ela não é amiga da Ross. Sim, a Ross existe na HQ, só que elas são meio inimigas, porque assim que a Sabrina chega, ela já fica de olho no Harvey. Só que a Ross era apaixonada pelo Harvey, então elas ficam nesse embate, assim, de tipo, ai, ele é meu, não, ele é meu, e acaba que a Sabrina fica com o Harvey. Então o casal Sabrina e Harvey existe nas HQs. Não por muito tempo, mas existe. Mas aí também, diferente da série, não tem o grupinho da escola de bruxos lá, então não tem as Irmãs Estranhas, não tem o Nick, não tem o Father Blackwood, não tem esse núcleo, porque a Sabrina só estuda na escola de mortais. Não tem a escola de bruxos. Isso eu achei meio triste, porque eu gosto muito desse plot na série. Lembra das duas bruxas que eu falei que invocam a Succubus, que é a Madame Satã? Então elas são ninguém mais, ninguém menos do que Bette e Verônica. Sim, as protagonistas de Riverdale são parte de um coven lá em Riverdale. Então aqui nessa história rola o crossover Sabrina e Riverdale. As duas aparecem bastante, até elas são bruxas, inclusive. E a Madame Satã vai recrutar as duas pra ajudar a Sabrina a passar por um julgamento no inferno. Por quê? Quando a Sabrina faz os 16 anos, rola isso que nem na série, que ela tá próxima dos 16 anos dela, que é no dia 31 de outubro, e quando uma bruxa faz os 16 anos, ela tem que assinar o livro da besta. Exatamente como na série. Aqui acontece isso. Só que, no meio da cerimônia que a Sabrina ia assinar o livro da besta, o Harvey apareceu lá. Porque a Madame Satã falou pra ele ir, tipo, onde ele encontraria a Sabrina no dia do aniversário dela. E aí o Harvey chega no meio da cerimônia e uma coisa muito doida acontece. As bruxas matam ele. As bruxas que estão fazendo a cerimônia da Sabrina matam o Harvey. Por isso que eu falei que não durava muito o namoro deles. Realmente mataram ele. E aí, por ter levado, entre aspas, um humano, um mortal, pra cerimônia, a Sabrina tem que ir pra um julgamento lá no inferno. E a Madame Satã quer ajudar ela, porque ela tem um interesse por trás disso. Que nem na primeira temporada, quando a Lilith tá ajudando a Sabrina com algumas coisas, e ela tinha um interesse por trás. Então, aqui acontece a mesma coisa. Só que é um interesse muito diferente do interesse da série. Até porque, não podemos esquecer, são mulheres diferentes, né? São bruxas diferentes. Depois que a Madame Satã, a Betty e a Verônica ajudam a Sabrina a passar pelo julgamento e ser liberada pelos demônios e tudo mais lá no inferno, a Madame Satã vai falar pra Sabrina Eu consigo te ajudar a trazer o Harvey de volta. A gente, inclusive, vê isso lá na primeira temporada, né? Quando ela tenta trazer o irmão do Harvey de volta. Mas a Madame Satã vai ajudar a Sabrina a trazer o Harvey de volta. Mas não é bem quem a Sabrina quer que volta. Quem volta pro corpo do Harvey, na verdade, é o Edward, o pai da Sabrina. Porque a Madame Satã deu uma mexidinha ali no ritual e fez com que o espírito do Edward entrasse no corpo do Harvey. Aqui a Verônica e a Betty ensaiando um musical da escola junto com uma outra menina. Verônica, a Betty, a Sabrina e a Madame Satã realizando um ritual. É muito doido ver isso, né? Esse daqui é o ritual de assinar o livro da besta. Aqui é a besta, né? Tipo, no caso, o próprio Dark Lord, nosso Bússifer. Mas ele só aparece aqui, ele não aparece mais. E aí, na verdade, a história termina depois que o Edward volta no corpo do Harvey. Então eu não sei mais o que acontece depois disso. Porque eu comprei só o livro 1, porque foi o único que eu achei lá nos Estados Unidos quando eu fui. Mas aí o próximo tem a capa dele aqui. Do capítulo 6. E eu vou ter que dar um jeito de arranjar, né? Esse livro 2 com os próximos capítulos pra descobrir o que vai acontecer. Mas essas são algumas diferenças muito gritantes, né? Da história. É mais comparando com a primeira temporada mesmo, né? E eu recomendo que vocês leiam. Porque é muito legal ver, tipo, um pouco do que foi uma inspiração pra série. Como a história é contada, né? Tipo, tem até uma introdução muito legal do Roberto Aguirre Sacala. Aqui tem uma introduçãozinha. Que ele explica da história, ele explica da Sabrina. O sucesso que a Sabrina fez no Afterlife. Que foi uma comics do arte. Então é muito legal. Eu recomendo que vocês leiam. Não fica comparando com a série. Lê como uma história diferente, uma história à parte mesmo. É muito legal, vale a pena. Não é muito bonito. Não é o meu tipo de desenho. Eu acho meio... Sei lá, grotesco, assim. Mas eu entendo que é a intenção. Mas é isso. Ansiosa pra próxima temporada de Sabrina. Eu sei que eu não fiz vídeo da terceira. Mas... Quando tiver pra sair a quarta, eu faço um recap da terceira. E aí eu já comento o que eu achei. Mas eu gostei muito. Só pra deixar aqui. Então, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa seu like, porque me ajuda muito também. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.